Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estendem vosso escudo e vossas poderosas armas, defendendo-me com vossa força e grandeza. Eu andarei com as armas de Jorge, sou cavaleiro dessa região, erguendo bandeiras, seguindo seus passos, padroeiro do meu pavilhão. Se tem magia no ar, com a X-9, eu vou também, em procissão, salve Jorge, rogai por nós, amém. Eu andarei com as armas de Jorge, sou cavaleiro dessa região, erguendo bandeiras, seguindo seus passos, padroeiro do meu pavilhão. E tem magia no ar, com a X-9, eu vou também, em procissão, salve Jorge, rogai por nós, amém. E tem magia no ar, com a X-9, eu vou também, em procissão, salve Jorge, rogai por nós, amém. Tu és meu amor, pionheiro, seus antiguereiro, venha nos guiar, estende o seu manto, derramando a céu sobre a luz do lar. Na capa dócea, na capa dócea nasceu o menino Envolto com tantas belezas Nas negras ganhadas pelo mar Ao povo cristão, sempre a lutar No berço de civilizações Resiliência ao imperador A fé que emanava em seu peito Deixaram marcas que o tempo Matilizaram da manhã Os anjos vieram abençoar Fieis a te exaltar Valente guerreiro, mostrando o protesto Eu andarei com as armas de Jorge Sou cavaleiro nessa região Pegando bandeiras, seguindo seus passos Patueiro do meu pavilhão Eu andarei com as armas de Jorge Sou cavaleiro dessa região Pegando bandeiras, seguindo seus passos Patueiro do meu pavilhão Milagres, mistérios e lendas Com a sua lança Venceu o dragão A sua imagem No meu Brasil Sincretizou em demorção Ô, 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 cunhara Ô, 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 cunhara O negro louvou Nos terreiros e sem solstadas Se tem magia no ar, oh, oh, oh Com as nove, eu vou também Em procissão, salve Jorge Volcai por nós, amém Volcai por nós, amém Tu és meu amor, pioneira São Jorge guerreiro Venha nos guiar, estende o seu mar Deja volta a ser sobre a luz do ar Tu és meu amor, pioneira São Jorge guerreiro Venha nos guiar, estende o seu mar Deja volta a ser sobre a luz do ar Na capardócia, na capardócia Nasceu um menino Envolto com tantas belezas Nas pedras, manhã nasceu o ar Ao povo cristal, sem te atuar No peço de civilizações Resilência ao imperador A fé, a fé Me emanava em seu peito Deixaram marcas que o tempo Deixaram-nos, matrizaram da mãe A dor Os anjos me erram, a minha sua E és a te saltar Valente guerreiro Passando todo o tempo Eu andarei com as alas de Jorge Sou cavaleiro dessa legião Pegando bandeiras Segundo os seus passos Agueiro do meu pavilhão Eu andarei com as alas de Jorge Sou cavaleiro dessa legião Pegando bandeiras Segundo os seus passos Agueiro do meu pavilhão Milagres, mistérios imensas O Moacirão Sou avançada Ela venceu o Dragão A sua imagem O meu Brasil Se inscreviçou em devoção Quequeiro, João Oh, oh, oh Ô Dopingara rearrange Ô, oh, oh Ô Dopingara O negro Andrias Se tem ondas de disappeared Se tem marxinha no ar Oh, oh, oh Com as chly現es Eu vou também, em posição, salve, salve Oh, cai por nós, amém Oh, cai por nós, amém Tu és meu amor, pioneira, santante guerreiro Venha nos guiar, estende o seu manto E a mão vai ser sobre a luz do luar Tu és meu amor, pioneira, santante guerreiro Venha nos guiar, estende o seu manto E a mão vai ser sobre a luz do luar Eu vou também, em posição, salve, salve